Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O programa Nada Infantil do TikTok. É do canal Eu Ip, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Foi um dos vídeos sugeridos aqui por um dos membros do canal. E eu estarei vendo com vocês agora quais são desses programas, sinceramente nem sabia que tinha programa no TikTok, tá ligado? Mas deve ser algum daqueles canais que postam coisas bizarras ou algo do tipo, sei lá. Então eu estarei vendo com vocês qual é esse programa. Nada Infantil, pra poder saber melhor, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Não faço ideia de quem seja. Não faço ideia de quem seja. Ele, inclusive, cita que crianças não devem assistir. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem oito episódios disponíveis. E todos eles montam uma mini-lory, que a gente vai explorar agora. Ok. Essa daí é a Mime, ou Mímica, em português. Ela que é a anfitria desse programa. Ela equivale aqui ao que o Wally equivale lá em Welcome Home. Ela é a principal. Logo que o programa começa, ela acaba recebendo uma ligação. E quem entrega o telefone pra ela é esse cara gigante. Dentro da série, o nome dele é Tall Man, que literalmente significa Homem Alto. Sendo esse aqui um programa infantil, é realmente interessante eles ensinarem que não se deve falar com estranhos e nem mesmo abrir a porta pra estranhos. Mas precisava ser de um jeito tão assustador. Continuando, a nossa personagem fica se perguntando pra onde o Homem Alto pode ter ido, porque ele sumiu. Só que a dúvida dela é interrompida pelo estômago dela, que tá roncando. Tá na hora de comer. Quando ela mostra pro telespectador as frutas que ela vai comer, a gente tem um glit na imagem. E durante esse glit, as frutas viram insetos. Li... Tô gravando, sabia? Saiu tudo aqui, não? Tudo bem. As frutas viram insetos. Literais vermes. E é assim que termina o primeiro vídeo. Dá pra notar que no final do vídeo tem uma mensagem escrita na tela. Que no caso é, se você ver o Homem Alto, por favor, contate a gente. Depois disso, a gente sai da tela do celular e alguém pausa o vídeo. Agora eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Em todas as obras que a gente já viu nesse canal, a gente é apenas um telespectador. Só que nessa obra aqui, é diferente. Nessa obra, a gente é um personagem incluído nessa história. A gente é essa moça. A moça que pausou o vídeo. E no segundo episódio, a gente vê essa moça em ação. Tá bom. Bonito, bonito. Conseguiu ouvir com um fone de ouvido assim? Caraca. É o vento, tá ventando. Se a gente fosse inteligente, a gente não teria aberto a porta. Isso porque a gente deu brecha pro Homem Alto entrar. Cruzes? Aparentemente, o Homem Alto é uma ameaça. Mas por que ele tava junto com a Mayme? A Mayme quer nos ajudar, mas ela também tem um Homem Alto como algum tipo de servo. Vamos continuar. No terceiro episódio, a gente tem que lavar a roupa junto com a Mayme. Só que por algum motivo, a lavanderia dela não tem luz. Ok, a Mayme tem um monstro na lavanderia. Isso aqui vai ter uma explicação, só que é mais pra frente. Eu não vou explicar agora porque eu não quero dar spoiler. Depois de lavar da roupa, a Mayme olha pro relógio e já são quase 8 horas da noite. Mano, olha o relógio. Seis da tarde é uma hora importante pra ela, porque é a hora que o sol começa a se pôr. E ela sempre dá tchau pro sol. Porra, se aqui aparece um sol desse, bicho, eu ia ficar escondido. Eu ia ficar escuro, tá ligado? Que isso, não é o cara do sol, mano? É o cara do capeta. Meu amigo, se o sol tem essa cara aí, eu não quero nem ver a lua. Depois desse tchau super natural, a Mayme sinta que ela deve ir dormir antes que a mãe dela fique brava. A gente não quer excepcionar os nossos pais. A gente quer. Enfim, ela se despede. Obrigada por assistir. E lembre-se. Não põe o seu pão fora do seu pão, que é passado 11. Tchau, agora. Tá, eu vou ter que concordar. Isso daí é um ditado popular. Jamais coloca o teu pé pra fora do cobertor. Alguma coisa pode puxar ele ou o teu gato pode arranhar. Ah, pô, eu sempre durmo agora nesse calor, então nem cobertor eu uso, cara. Se fosse assim, já era pra ter sido puxado pro chão, tá ligado? Olha isso, olha o sol, mané. Cara do capeta, mané. Que isso? Oh, hi! Ok, a Mayme tem uma afinidade com o Edward Mordrake. A gente chegou meio cedo dessa vez. O programa não ia começar agora. Mas mesmo assim, a Mayme vai apresentar ele pra gente. No início desse episódio, ela tá tomando um chá. E depois de beber, ela entrega a xícara pro Homem Alto. Ele sumiu no último episódio e resolveu reaparecer nesse. E vocês devem lembrar que a gente foi literalmente raptado por ele. Só que o que aconteceu com a gente depois disso? Vem comigo. A Mayme cita que faz bastante tempo desde a última vez que a gente foi ver ela nesse programa. Abre aspas. Eu achei que vocês haviam se esquecido de mim. Nessa cena, a gente tem um grande divisor de águas pra essa história toda. Vocês viram que o Homem Alto tenta pegar a Mayme. E quando ele faz isso, a tela fica um pouco mais estreita. Só que se tu notar, a mão do Homem Alto passa por cima dessas barras pretas. Essas barras pretas seriam a tela. E bom, o Homem Alto atravessa elas. Foi exatamente dessa forma que ele conseguiu sair da tela e nos raptar lá no segundo episódio. Então quer dizer que aqui ele tentou raptar a Mayme e não conseguiu porque ela já tá dentro da tela com ele? Não, ele não tentou raptar a Mayme e nem a nossa personagem. Ele tentou raptar você. Logo após esse trecho, vai piscar na tela bem rápido a frase Desvende a realidade. Pode deixar comigo, Mayme, que eu tô fazendo isso nesse exato momento. Nesse trecho do vídeo, ela quer mostrar pra gente a plantação dela, que tá começando a florescer. Eu acho que está perto do bloco. Que isso? É tão lindo. Tá, muita coisa pra gente falar agora. Os mais atentos notaram que tinham quatro palavras soltas durante o episódio, de forma aleatória. H-E-L-P Help, socorro. Mas quem é que tá pedindo socorro? A Mayme? De início, eu até achei que fosse, só que o final desse episódio me fez mudar de opinião. Não parece que esse é o tempo que tivemos hoje. Não parece que esse é o tempo que tivemos hoje. H-E-L-P Cruzes? Mano? Ela dizendo que a gente pode confiar nela e logo depois desse local escuro. Isso tudo vai fazer sentido, mas só no próximo episódio. Mais especificamente no final dele. Nesse episódio, ela cita que tá tendo um problema com aranhas e que ela vai resolver isso. Mano, olha a aranha. Tu é maluco. Ela termina com as aranhas com fogo. E aparentemente as aranhas desse universo equivalem aos leakers de Resident Evil. Ela cita que crianças não devem mexer com fogo. E que se por algum motivo elas tenham que mexer com fogo, elas precisam chamar os pais. Por falar em pais, ela lembra que tá na hora de dar comida pra mãe dela. Ela prepara um prato com tomates frescos, só que ainda falta um ingrediente. Galinha. Cruzes? Tem uma teoria muito boa sendo levantada nos comentários desse vídeo. A galera tá achando que aquele ser lá da lavanderia é a mãe da Mayme. Faz sentido. Quando a Mayme liga a luz, aquele ser cita pra ela desligar a luz. Porque ele quer ficar no escuro. Ele não quer ser visto. E quando a Mayme vai alimentar a mãe dela, A gente vê que a mão da mãe dela sai do meio do breu. Então faz sentido. E como a gente não tem mais nenhuma explicação sobre o que é aquela criatura. E não, a série não vai mais visitar esse assunto ao decorrer dela. Eu vou levar isso como verdade. Aquele ser lá é a mãe da Mayme. Na hora que ela alimenta a mãe dela, Rapidamente aparece na tela a frase Potência de consumo. Eu não entendi muito bem o significado dessa frase pra série inteira. Mas talvez tenha alguma coisa a ver com o fato que eu vou falar logo em seguida. Depois de ver esse rosto sendo dado de comida, Eu acho que todo mundo ia imaginar que esse rosto é o da nossa personagem. Não é. Lembra que eu citei que o final do último vídeo faria sentido com esse daqui? Então. Esse local escuro simboliza o fim do programa. Quando ele já acabou. A Mayme fica aí sozinha com a gente. Nessa parte a gente tá na visão da moça rapitada. E no final desse episódio, isso se confirma. Tchau agora. Oh, bem-vindo, velho. Ok, esses gritos eram da nossa personagem. Algo grave aconteceu com a gente. Eu só me pergunto o que a Mayme fez. Oops. I'll be right back. Tá, peraí. Tá me dizendo que a Mayme comeu a gente. E por que ela pegou um jarro depois disso? A resposta é simples, meus amigos. Vocês devem lembrar que a Mayme tem uma plantação, certo? Quando ela mostrou pra gente, a gente viu nitidamente partes humanas saindo pra fora do plantio. Esse rosto era a última vítima. A vítima antes da gente. Dessa pessoa sobrou só um braço. E a Mayme plantou. Por quê? A mãe dela precisa de comida. Muita comida. Isso aqui é uma tentativa desesperada de fazer um estoque de carne humana. Da gente sobrou só um olho. Como a Mayme nos comeu, ela também deve comer carne humana. Só que eu tenho uma teoria que eu acho que ela não gosta de ter que comer carne humana. Isso porque ela nos avisa pra não deixar o Homem Alto entrar. É ele quem traz as vítimas pra dentro desse programa. E a gente se tornou só mais uma refeição. Ela precisa comer carne humana, mas não quer dizer que ela goste. Por isso que ela fala pra gente tantas vezes. Não deixa o Homem Alto entrar. A Mayme tentou salvar a gente, só que ela também não consegue ir contra os desejos dela. Ela sente fome e a mãe dela também. Oh, eu perguntei se você pode me fazer. Ih, rapaz. Você lembra a nossa primeira leção? Não abra a porta para esse traímo. A primeira lição é, não abra a porta pro Homem Alto. Ela recebeu uma caixa que provavelmente foi enviada pelo Homem Alto. Como a gente nunca viu o rosto dele, fica difícil dizer se esse rosto aqui é o dele ou não. Quando ela abre a caixa, o conteúdo dela literalmente tenta sugar ela pra dentro. Mas ela felizmente escapa. No final desse episódio, ela resolve revelar o nome dela. Porque, em teoria, o telespectador perguntou. Sim, Mayme não é o nome dela. É o nome do personagem. Você já sabe o meu nome. Vê? É pronunciado. O nome que ela, entre aspas, falou pra gente é um código morse, que se traduz pra Dory. Dory é o nome dela. E o episódio acaba assim. No sétimo episódio, a logo vai estar um pouquinho diferente. Nesse episódio, a gente vai acompanhar a Dory num piquenique. Mas antes da gente sair, a gente tem que pedir permissão pra nossa mãe. Mother, I'm going to the woods for a picnic. Mano, cê tá doido. Não se preocupe. Eu vou voltar em breve. Depois de avisada, a gente pode ir. Na cestinha dela, ela tem comida. Só que a gente sabe que não é comida de fato. Essa gente só come carne humana. E pelo visto, ela colheu o braço do plantio e vai fazer bom uso dele. Chegando no piquenique, ela vai estar sozinha. Só ela e uma placa com números. Se tu prestou atenção nos detalhes desse vídeo, tu viu que alguns números apareceram em certos locais em cenas específicas. Quando eu vi isso, eu anotei todos eles e fiquei tentando decodificar eles de tudo que é forma possível. Obviamente, de primeiro, eu achei que era um código morse, mas não era. Depois de tentar um monte e falhar em todas as minhas tentativas, eu resolvi reassistir o vídeo pra ver se eu deixei alguma coisa passar. E meus amigos, eu tinha deixado alguma coisa passar. Cada número equivale a uma letra do alfabeto. Buscando por uma tabelinha bem simples, eu consegui montar a frase All is reborn. Tudo renasce ou tudo tá renascido. Essa frase pode significar diversas coisas, mas eu digo o que eu acho sobre ela no final do vídeo. Durante o piquenique, ela cita que de vez em quando é possível ver animais selvagens por aí. Nessa hora, a gente espera ver uma onça, um macaco, um hipopótamo, mas não um foteiro do pé grande. Nunca interagire com o alfabeto, como é que pode ser perigoso. Mano... Pô, esse é o pé grande? Cacete! Oh! Oi, Talman! Você veio para me levar para casa? Graças ao Homem-Alto, a Dory foi salva de virar um moço de... Seja lá o que é isso aí. Tá, mas e a frase Tudo Renasce? Essa série já deixou mais de uma vez claro pra gente que existem criaturas humanoides nesse universo. Quer dizer, isso aqui não é uma aranha. Eu não sei o que é isso e nem isso. Mas eu tenho uma teoria que até faz sentido, pelo menos na minha cabeça. Eles plantam os restos mortais das pessoas pra fazerem elas germinarem, fazer elas renascerem. A minha teoria é que a plantação funciona. As pessoas voltam, só que elas voltam com deformidades. Elas não voltam humanas, elas viram monstros. A aranha, o pé grande, aquela criatura que tentou atacar a Dory, isso são plantações que deram errado. Dito isso, vamos para o último vídeo. O último vídeo começa do lado de fora da tela. Alguém está servindo uma pipoca pra ver algo na TV. Enquanto essa pessoa escolhe o programa, ela é interrompida. O cara vai chegar mesmo. Eu já desligava a televisão e tacava um tijolo nessa merda. O homem alto salvou a Dory. Só que pra salvar ela, ele teve que se sacrificar. Ele não saiu vivo disso. O braço plantado era a última comida restante e a Dory comeu ele no piquenique. Sem comida, tá na hora de trazer uma outra vítima pra dentro desse universo. Na falta do homem alto, a Dory fez isso ela mesma. Not Your Normal Kids Show é semelhante ao intruso da TV de Mandela Catalog. Todo esse programa é um mero disfarce pra algo que a Dory não queria cometer. A interferência na TV da última vítima deixa bem claro que isso aqui não é um programa de TV. Isso aqui é uma coisa, digamos, paranormal. Tá, mas se a Dory não quer fazer essas coisas, por que que ela faz? Ela faz porque ela é refém de duas coisas. A mãe dela e a fome dela. Ela precisa ter carne pra mãe dela. Ela teme o que pode acontecer com ela se a mãe dela não comer direito. Talvez ela mesma vire o almoço. E claro, ela sente fome. Comidas normais viram vermes pra ela. A gente viu aquela hora que ela ia comer e na visão dela a comida eram insetos. Todas as coisas que a May me faz tem um motivo. Mas isso não quer dizer que ela é uma vítima. Esse é Not Your Normal Kids Show. Eu digo com todas as letras que Not Your Normal Kids Show é o programa feito dentro do TikTok com a melhor qualidade narrativa que eu já vi. Lembrando que eu já vi. Ela é uma história rapidinha, os vídeos tem mais ou menos um minuto de duração cada. E é uma história fácil de se consumir. Fora que pelo menos na minha opinião, os visuais e a personagem principal são bem carismáticos. O link do canal da criadora vai estar aqui na descrição. Mas claro, sigam ela no TikTok também. Muito obrigado aos membros e é tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipi e tchau. Valeu Ipi, tamo junto hein. Quanto tempo hein. Sucesso aí meu nobre. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu. E tá aí gente, esse daí foi o Ipi trazendo aí essa programação nada infantil do TikTok que sinceramente me surpreendeu. Uma coisa relativamente boa até que a gente encontra nessa plataforma que muitas pessoas falam mal. Que geralmente quando vem alguma besteira, alguma dança zoada ou algo do tipo, algum conteúdo nada a ver que ensina besteira, né. A gente sempre pensa em TikTok. Mas dessa vez foi mostrada aqui uma coisa que é bem interessante na minha opinião. Eu curto pra caramba a questão de coisa de terror até. Eu acho legal filme, série de terror. E ver uma série dessas no TikTok me surpreendeu. E realmente lembrou muito aquela série lá que ele botou aqui. Eu esqueci agora, acho que é aquele do... Esqueci o nome agora aqui. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Cara, que negócio bizarro, né. Ela parece toda fofinha, mas do nada batendo assim uns takes bem bizarros, tá ligado. Com a mãe dela no breu, a mão toda deformada e eles tendo que se alimentar de seres humanos, de carne humana. Cacete, mano. Um negócio bem zoado mesmo, tá ligado. Isso daí daria até pra fazer uma série, série mesmo, tá ligado, de Netflix. Não, Netflix não. Netflix foi muito ruim. Amazon ou algo do tipo, sei lá. Surpreendeu, surpreendeu. Vou até dar uma olhada lá no canal dela depois no TikTok. Eu tenho no TikTok também. Caso vocês queiram, o link tá aí na descrição. Mas também é só escrever meu nome lá que aparece já. Deixando aí na área.rj. Já falei. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou deixar o link do Euip aqui na descrição. E se vocês quiserem mais vídeos do Euip, que já tem um tempinho que a gente não assiste. Deixem nos comentários pra vermos juntos, tá bom. E eu vou ver com o maior prazer. Deixa o like aqui, deixa o like lá. Até a próxima. E valeu, boa.